Você já conhece o KNCR11? Vem comigo que nesse vídeo eu vou explicar ele. Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a ideia é explicar um pouco do KNCR, o primeiro fundo de CRI da Kine. Mas antes de começar explicando especificamente a atividade dele, a gente vai passar para um outro vídeo aqui para você entender como está a nossa prateleira de produtos. Bom, como vocês estão vendo na tela, a gente tem um plano cartesiano aqui que mostra a nossa prateleira de produtos. Basicamente a gente tem aqui os fundos de CRI, fundos do agronegócio e os fundos de multistratégia. E agora eu vou te explicar como interpretar esse gráfico. Basicamente a gente tem dois eixos, o eixo vertical e o eixo horizontal. Olhando para o horizontal, ele basicamente representa o tipo de indexador dos papéis que estão contidos dentro de cada um dos fundos. Então se você está mais para um lado aqui, você tem indexação integralmente ao IPCA, ou seja, à inflação. Do outro lado, você tem 100% das operações indexadas ao CDI. E se o fundo estiver representado no meio do gráfico, significa que ele contém ambas as indexações ao mesmo tempo. Se a gente olha para o eixo vertical agora, ele representa o nível de risco e retorno do fundo. O que isso significa? Quanto mais para baixo o fundo estiver, significa que ele é um produto mais conservador, de menos risco, e portanto entrega um retorno potencial menor do que os demais fundos. Se a gente olha para os produtos que estão mais acima aqui no gráfico, esses são ativos que entregam um retorno potencial maior de forma relativa que aos demais fundos, e obviamente a gente corre um risco adicional para conseguir entregar esse nível de retorno. Sobre o KNCR, ou Kinea Rendimentos, a estratégia desse fundo é muito específica. Todas as operações que a gente tem ali são operações de crédito, ou seja, a gente empresta dinheiro para empresas, e essas empresas pagam juros para a gente. Todas as empresas que a gente faz empréstimo aqui pertencem ao mercado imobiliário, aqui são empresas que atuam nesse setor, e todas as operações são de baixo risco de crédito. O que isso significa? Que eu tenho empresas de altíssima qualidade, quando eu faço empréstimo, muitas vezes eu tenho uma garantia real, um imóvel que eventualmente eu posso fazer a venda para recuperar meu dinheiro de volta, e esse imóvel é um imóvel consolidado, em um dos quatro segmentos mais tradicionais do setor imobiliário, que são escritórios, galpões logísticos, shopping centers e residenciais. E considerando todas essas características, tem um segundo ponto importante, que sempre os juros que eu cobro dessa companhia, ela me remunera a uma taxa atrelada ao CDI, ou seja, CDI mais um retorno específico. Se você quer mais informações desse produto, tem várias formas de acompanhar. No nosso site, a gente posta uma vez por mês a carta do gestor, que contém as principais informações e principais atualizações. No nosso YouTube, a gente posta também uma vez por mês um vídeo falando sobre todos os fundos de CRI, e se tiver algo mais importante ali, a gente também vai dar o devido destaque. E óbvio, além de seguir todas essas informações aqui, não deixe de se inscrever na nossa comunidade do WhatsApp, se você quiser o link, está aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto